O pisadinho tá de nem vai, hein? Vamos lá, tamo na Vip Cell! Olha a pisadinha! É na Vip Cell que é qualidade pra você! Produtos da mais alta qualidade, assistência técnica! Toque show, lança nova! Vem para todas as meninas! Sai só de sacanagem, vem na fulerajizinha! Vai só de sacanagem, vem na fulerajizinha! Olha, vamos lá, a loja tá toda... Em promoção pra você, olha! Começou digital pra três, noventa e nove reais! Olha que na Vip Cell é show de bola! Olha só quantos produtos de qualidade! É a Vip Cell, peço de você! Vamos lá! Olha o lugar certo pra você economizar! O lugar certo pra você consertar seu celular! É na Vip Cell! Vai só de sacanagem, vem na fulerajizinha! Vamos lá, então, portanto, nessa manhã massa, Convido você a passar aqui e conhecer os produtos da Vip Cell! Qualidade em primeiro lugar!